A CIDADE NO BRASIL Pensam eles, está tudo iludido És o nosso caminhão Porto, porto, canta assim Faz-te ouvir bem ao Ouve a força do dragão Porto, porto, canta assim Faz-te ouvir bem alto Ouve a força do dragão Porto, porto, canta assim Não adianta crer em mal Na rádio, no jornal Ouve a força do dragão E um porto campeão Nesta luta incessante Contra a injusta permissa O dragão seguirá confiante No campo fará justiça E não adianta de negrinho A força do azul e branco O dragão transforma A vossa raiva No vosso prato Porto, porto, canta assim Faz-te ouvir bem alto Ouve a força do dragão E um porto campeão E um porto campeão E um porto campeão E não adianta crer em mal No rádio, no jornal Ouve a força do dragão E um porto campeão Porto, porto, canta assim Faz-te ouvir-me em alto Uma força do dragão E um porto campeão E um porto campeão